E leva pro teu beijo Te desejo É esse o meu perfeito O dia chega e me faz Pejoneira Entre tapas e beijos É onde é desejo É onde é tem hora Pode chover Caiu o temporal de canivete Te encontrei Em meus sonhos Me chamando Pra te amar Tô tudo pra te vender O que disse Tudo o que fingi Foi só pra disfarçar Que te amava ainda mais Se tudo acabou Será que me esqueceu O meu todo amor Se essa chuva é de paixão Eu quero me molhar Juro eu vou pagar pra ver Se esse fogo é de amor Eu quero me queimar